Agentes do Núcleo de Operações com Cães participaram na manhã de hoje de uma mega-operação realizada pela Polícia Civil em São Carlos do Ivaí. Na operação, foram apreendidos diversos objetos utilizados pelo tráfico de drogas, entre eles, balanças de precisão e até uma quantia em dinheiro. Os objetos foram encontrados com uma mulher que foi presa e encaminhada à Delegacia de Paraíso do Norte. De acordo com a polícia, na operação foram cumpridos três mandados em três endereços distintos. Em um deles, a polícia localizou uma mulher que foi presa com uma quantidade de maconha, dinheiro, balança de precisão, pinos de cocaína vazios, munição deflagrada e um deschavador, um objeto que é utilizado para triturar o entorpecente. Segundo a polícia, esta operação deve continuar e deve se estender por toda a comarca de Paraíso do Norte e também pela região. Sim, nós iniciamos uma investigação há alguns dias na cidade de São Carlos do Ivaí, referente a informações que a Polícia Civil obteve de tráfico de drogas. Daí nós levantamos alguns endereços com base em informações anônimas que a Polícia Civil recebeu. E hoje nós demos cumprimento e obtivemos êxito em aprender droga em uma residência, também balanças de precisão, uma quantia em dinheiro considerável, dividido em notas diversas de pequeno valor. E como a gente já tinha informação de que a moradora da residência estava exercendo a comercialização de drogas ilícitas no local, ela foi conduzida à delegacia de polícia de Paraíso do Norte e foi atuada em flagrante delito. Ela já possuía passagens por tráfico de drogas? Não, ela ainda não possuía passagem, mas a gente já tinha várias informações de que ela estaria exercendo o tráfico na cidade de São Carlos do Ivaí. É importante salientar o trabalho que a Polícia Civil tem realizado aqui na nossa região também, né? Sim, essa operação nós iniciamos agora na cidade de São Carlos, mas a gente pretende ampliar para toda a comarca de Paraíso do Norte, que compõe ainda as cidades de Paraíso do Norte e Mirador. Então é possível que nos próximos dias essa operação seja ampliada.